A calcinha canta pra mim. Ó, ó, Júlia! 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 A portuga, bem que chaleiro tu! A velha, velha aí! Ai, que merda de Júlia, sabe? Que merda de Júlia, sabe? O que é que é? Pera aí, que bebida! Já abri, padre. Me perdoa! Me perdoa, Díaz! Por favor, por favor, Díaz! Me perdoa! Me perdoa, Díaz! Me perdoa, Díaz! Me perdoa! O que é isso? O que é isso? Do pé a cara, na verdade.